Quem tem um pet carnívoro e tenta impor dieta vegetariana, deveria ser preso e apanhar na cara. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos para o seu pet. A gente separou alguns comentários e vai ficar bem claro quando é uma crítica que a pessoa está fazendo para melhorar os serviços, os produtos, as condições de preço, e quando é uma crítica completamente infundada, só para atacar. Então assiste esse vídeo até o final, que além do cupom para você levar de brinde a ração, eu quero saber o que você acha desses comentários que fizeram ao longo da semana. E o Paulo mandou para nós, transforme seu cachorro em uma vaca ou bode. Paulo, não, sabe? A gente quer dar uma ração base vegetal, porque eu realmente entendo que ela é mais saudável, ela é livre de crueldade, e se existe uma opção segura, eu posso alimentar o meu cachorro ou gato, não preciso ter uma vaca ou um bode aqui na minha casa. E esses comentários são bem preconceituosos, talvez por não conhecerem que é plenamente possível você alimentar com uma ração base vegetal, ou também ele deve ter visto alguma das nossas publicações que a gente faz, e não deve ter visto os vídeos que eu sempre comento que nosso objetivo não é mudar os cães e os gatos ao veganismo ou ao vegetarianismo, é oferecer uma opção segura para quem procura esse perfil de alimentação. O Armindo escreveu, Armindo, sou eu, junto com o pessoal, eu falei, sou um dos sócios, que a gente desenvolveu a ração. Só porque a gente criou uma categoria de produto vegano que já existe em outros países e a gente trouxe para cá, não significa que a gente quer impor ao carnívoro esse tipo de alimentação, você pode escolher uma entre várias outras opções que tem disponíveis no mercado. Agora, vir na rede para falar que a gente tem que ser preso e apanhar na cara, é o tipo de tolerância tradicional que a gente recebe lá. A gente separou algumas até mais leves aqui, para não ficar um vídeo pesado. E esse comentário é um típico hate que a gente fala, que é um comentário de raiva ali. Você vê, a pessoa nem foto no perfil tem, nem sei de onde que veio esse comentário, em qual das postagens, mas saiba que a gente vai continuar trabalhando, vai continuar trazendo essas opções, e mesmo com esse tipo de comentário aparecendo, isso não nos abala. Então se você também puder já fazer a sua inscrição, deixar uma curtida aqui no vídeo, isso motiva muito a gente a continuar. Esse é o verdadeiro termômetro para nós, que a gente está na direção certa, fazendo o que precisa ser feito. O Tauan enviou, Que absurdo alimentar um carnívoro com comida vegetariana, um desrespeito com a natureza do animal, sem falar nos problemas metabólicos que vão aparecer no longo prazo. Sou vegetariano. Mas meu cachorro é carnívoro e come carnes, vísceras e ossos crus. Sou a favor de proibir esse tipo de ração que prejudica a saúde do cachorro. Você vê que as pessoas são bastante tolerantes, né? Elas são a favor de proibir o tipo da ração. E o Tauan, ele é até veterinário, né? A gente chegou a verificar, ele coloca que ele trabalha com veterinária, o que mostra um completo desconhecimento do assunto. Porque a ração vegetariana, ela já existe desde 1998. E ele afirma que vai causar problemas metabólicos. E tem cães que comeram a vida inteira essa ração e viveram super bem. Ele também colocou que ele dá carne, vísceras e ossos crus e é vegetariano. Legal, Tauan. Na minha visão é uma completa incoerência, né? Se você escolheu um sistema, talvez não por conta dos animais, né? Talvez você tenha escolhido o vegetarianismo por conta de ser uma alimentação mais saudável. Ou seja o motivo que você tenha escolhido. Você falar, né? Que eles precisam de vísceras e ossos crus e você é a favor da proibição, né? Então, por exemplo, se você nem conhece, você já é a favor de proibir. Ao invés de conhecer e de estudar sobre o assunto. Mas isso é um retrato bem marcante dos momentos que a gente tá vivendo hoje. Esse é o tipo de tolerância aí que as pessoas demonstram nas redes sociais frente a assuntos que elas às vezes desconhecem por completo. No caso dele, por ser veterinário, ele deve ter alguma fundamentação. Mas eu vou deixar até um vídeo aqui no card falando que não necessariamente que veterinário conhece de formulação de ração. São conhecimentos diferentes. Aí o Tiago enviou. Cachorros são descendentes de lobos. Aonde na natureza você encontra um lobo vegetariano? Isso não existe. As alergias vêm das rações. Muitos conservantes, por mais que você dê uma ração super premium, que fala que é natural, ela passou por um processamento. A melhor comida pra cachorro alérgico é alimentação natural. Tiago. Cachorros são descendentes de lobo? Perfeito. Aonde na natureza você encontra um lobo vegetariano? Aonde na natureza você encontra um pug abatendo um animal, pegando as vísceras dele e comendo lá as carnes e mostrando todo esse instinto de caça deles? Percebe a incoerência? Existe um processo de humanização. A gente já passou a dar a ração que já não é mais o alimento natural dos cães. E não é porque eles vieram de uma origem dos lobos que eles vão preservar todos os hábitos e dos comportamentos. Porque nós também viemos das nossas origens, viemos evoluindo, e nem por isso a gente mora em árvore e se alimenta de piolho ou de outras coisas. Você tá no computador usando uma rede social e você é descendente de animais primatas. Então por que você não tá na natureza esbanjando ali todo o seu comportamento natural? A gente entende que você não concorde. E aí é o mesmo recado pra você ou pra todas as outras pessoas. Escolha outro tipo de alimento. Não precisa dar essas rações base vegetais. Olha, difícil, hein, responder esses comentários sem perder a cabeça aqui. Vamos tentar, vamos continuar. Tem mais uma do Tauan. Eu estou aguardando o estudo científico de longo prazo comprovando que cães e principalmente gatos podem ser veganos. Tauan, isso nunca vai existir porque não precisa comprovar que eles podem ser veganos. A gente precisa comprovar que eles necessitam de um conjunto de nutrientes, de vitaminas, de aminoácidos, seja a composição que for, e que a ração atende a todos aqueles níveis nutricionais. É isso que existe, cara. Tu não postou nada, ainda que comprova isso. Apenas revisões bibliográficas e vídeos de YouTube. Respeite a natureza do animal, quer um pet vegano, adote um coelho. Legal, Tauan. Essa do coelho já não é novidade, a gente recebe direto, né? E falando sobre os estudos, né? Eu deixei também um outro vídeo falando sobre como que funcionam esses estudos, que existe um confinamento, e aí você faz as coletas dos exames, e a gente não é muito favorável a esse tipo de estudo. O que a gente faz é, tem vários clientes, inclusive que já deixaram comentários nos vídeos, e se você é um desses clientes, por favor, deixa nos comentários falando que você dá as rações, faz os exames, e todos os níveis estão dentro do que é esperado ali pra ter um pet saudável. Sobre as revisões bibliográficas, a gente tem os estudos da proteína, de digestibilidade da proteína vegetal, que foi feito num simpósio em Campinas, e a gente sempre posta o podcast que tem, a entrevista, o post da doutor Flávia Saad. Eu imagino que você não tenha lido, né? Eu imagino que você não tenha disposto uma hora e meia do seu tempo pra realmente estudar seriamente sobre o assunto, e legal, você tá lá na rede social, investindo o seu tempo ali, deixando a sua visão, ok, todo mundo tem direito à sua opinião, ao contrário de você e do Armindo, que querem prender e proibir esse tipo de ração, a gente acha que é saudável, por mais tóxico que seja esse tipo de posicionamento, ter o diálogo, que vocês se expressem lá nas redes sociais livremente, e aí a gente tenta abrir esse espaço pra trazer informação pra vocês. O cupom pra você levar uma bicho grincão ou uma bicho gringato junto com o seu pedido é vegetal112. Vegetal112. Você vai digitar no carrinho, se tiver disponível, são 5 unidades, vai aparecer 0,01 centavo de desconto, e se as 5 unidades já tiverem sido utilizadas, vai aparecer uma mensagem vermelha. Só não esquece nos comentários de falar se você quer a opção de cão ou a opção de gato. A Ivone escreveu, Ah, Frodo. Tentei comprar, mas com um frete de 250 no menor preço que fizeram pra uma compra de 1.300, pra pagamento à vista ficou inviável. A concorrência faz frete grátis pra compras acima de 200, pra minha região. Vocês não querem é vender. Pena que vocês monopolizam a representação da bicho gring e fridog. Gostaria muito de comprar esse produto, mas vocês não têm margem de negociação. E olha que diferença do comentário da Ivone pros outros comentários. Esse comentário da Ivone, na minha visão, é uma crítica. Ela quer comprar a ração. Ela tá dizendo... Ela trouxe alguns pontos que a gente vai falar que talvez pra mim não faz sentido e eu vou tentar explicar. Mas ela não tá aqui atacando, ela tá só colocando. Falou, pô, eu tentei comprar um pedidão, que é um pedido grande, e o frete ficou inviável. Então, Ivone, frete grátis não existe, sabe? A gente, como consumidor, eu também, quando eu vou comprar no Mercado Livre, ou algum outro site, eu faço o filtro de frete grátis. Mas, por ter loja, eu sei que parte desse custo ou tá no produto, ou é uma estratégia da empresa pra ela aumentar o volume de vendas no começo, pra aí depois ela conseguir reposicionar preço. Porque no Brasil, o frete é muito caro. A logística é pesada pra outras... Algumas regiões. A gente tá na região aqui de São Paulo, a gente consegue fazer frete gratuito pra região de São Paulo, pro estado de São Paulo, pra compras a partir de 300. Só que tem regiões que a gente realmente fica... não fica competitivo pra enviar, porque é muito alto o custo. E a gente monopolizar o mercado é o contrário. A gente quer mais é vender esses produtos no maior número de pontos de venda possível. Inclusive, nesses casos, se você tá vendo só um corte do vídeo, ou vídeo completo, e você passa por essa situação que você precisa comprar, quer ter as rações, mas fica inviável de comprar através do e-commerce, marca uma loja, se vocês puderem nos ajudar, fala com a Pet Shop, fala, olha, eu vou comprar uma quantidade legal. Você não pensa em trazer esse produto, mais pessoas vão se interessar. É um produto diferenciado. Você vai conseguir trazer novos clientes. E a gente vai atender essa loja com o maior prazer, porque aí eles vão fazer uma compra maior. A gente consegue entregar numa logística melhor, porque é loja, porque compra com o CNPJ. E aí, às vezes, você vai ter do lado da sua casa, pelo mesmo valor do site, só que sem custo nenhum de frete. Então, é uma via de mão dupla ali. Vocês também precisam ajudar a gente a conseguir divulgar melhor as rações. A gente é uma empresa pequena, sabe? A gente tá tentando divulgar mais. E essa visão de monopolizar, pra só nós termos acesso à venda, isso pode até existir. Eu sei que algumas empresas fazem, mas a nossa vontade é que várias pessoas e várias empresas vendam as rações, especialmente a Bicho Green, que é a nossa marca própria. A gente nem consegue opinar sobre as outras marcas, porque elas revendem pra quem elas decidem. A gente não tem um monopólio, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem comprar as rações, os produtos, o link da loja da VegPet tá na descrição e fixo no primeiro comentário. Se você tiver pergunta, dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários também. Não esquece de ativar as notificações, fazer a sua inscrição, e a gente se vê no próximo vídeo. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem! E aí 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 Obrigado.